A Lorena vem do Rio, isso é uma parte Peguei no seu cabelo, você disse que fiquei louco Falei no ouvidinho, vou gritar na sua boca Você disse que eu tô aqui, você estou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Era ele grave, você ia me olhar pra gente combinar Se fosse na traçada de vez, não falo gostoso de Acha a perfeição do Leuzinho, vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escuro pra ninguém confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá no escuro pra ninguém confiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego e você não me escapa não E cada vez queden ao seu lado Cara de santa, mas não me engana não E o cara do seu tempo, o cara do seu tempo Eu quero é vir ao meu dor, não me engana não E cada vez queden ao seu lado Cara de santa, mas não me engana não Equお願いします, eu vou gritar nela E aí 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 Música